E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um lanche de forno um pouquinho diferente. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. E já não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar com um amigo que vai ajudar muito e fortalece. Chega de enrolação, então vem comigo no detalhe! A semente da abóbora cabotear a gente pode utilizar pra fazer ela torrada pra comer como um petisco ou até mesmo fazer uma farinha. Então pode reservar ela, depois torra no forno, que fica 10 barra 10. 10 barra 10 é meu! Nossa, é isso aí? Você não tirou 10 barra 10, então? Patentinha! Patentinha! E você sabia que até a casca do cabotear tem como ser refogado? Se você não sabia, vai lá no perfil da minha esposa, arroba Lohane Vanetti, e dá uma conferida que ela vai postar um IGTV sobre isso. Aqui de tempero eu vou usar o sal, o azeite, um pouquinho de alequim fresco e orégano e manjericão seco. Mas fica a seu critério colocar o que você mais gosta. Música Lembrando sempre de usar o lado brilhoso do alumínio para o seu alimento. Cortou! Vai pro forno 180 graus por mais ou menos aí uma hora, vai depender muito do seu forno, do tamanho que você cortou. Enquanto isso, pode ter uma série, fica de boa e esperar. Bom gente, terminamos de assar a cabotear, agora a gente vai dar uma refogada pra agregar um pouquinho mais de sabor. Eu vou colocar um pouquinho de margarina e refogar uma cebola. Também pode colocar um alho, com certeza, mas eu vou sem alho hoje. Então, vamos fazer isso aí e depois a gente já vai montar o nosso lanche, levar pro forno e aí finalmente tá pronto. Esse aí é um pouquinho de teste de paciência? É, mas confia que o sabor vai valer a pena. Música 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 Lembrando que o creme você tem que tomar cuidado se você não fizer em fogo baixo, tem que tá sempre mexendo, senão ele vai pegar no fundo. Então fica ligado nessa dica aí. Música Gratinho no forno tá pronto pra comer. E fica a dica, quem quiser fazer uma versão com carne, pode fazer com carne seca, pode fazer com frango, fica aí uma ideinha. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também entra no nosso site que lá tem as melhores receitas, que é o www.cozinhadazueira.com Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais que é arroba cozinhadazueira, principalmente lá no Instagram e no TikTok. E fora isso, vem comigo. Música 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 Música